Pra quem não sabe quem sou Por isso sou cantador, João Campeiro, cantador Do velho pago do sul Tapete verde sem fim, coberto de um céu azul Eu sou dos pagos do sul Rio grande, grande sem fim Pra cantar minha quência Neste mundo foi que eu vim E quando alguém me pergunta Por que é que eu canto assim? É o grande gauchismo que brota dentro de mim João Campeiro, cantador Do velho pago do sul Tapete verde sem fim, coberto de um céu azul Com minha gaita chorona Faço como se alegrar Não admito tristeza Ou que eu chego pra tocar E assim eu levo a vida Vivendo sempre a cantar Andando de pago em pago Deixando o tempo passar João Campeiro, cantador Do velho pago do sul Tapete verde sem fim, coberto de um céu azul Maravilha, cantador Cracete verde sem fim, coberto de um céu azul Opoio para que eu venho a tirar E também é um céu azul Música Tchau, tchau.